Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Porque cê sabe que tu é o drill, cê é fuma jipe Depois que eu ganho a você, eu vou jogar vários trips Bagulho é louco na moral, quando eu falo Eu sempre pesado no mandebolado, você tá ligado, então já me amarro Tá baixando o som porque eu me dei a rá Seu desabado vai pegar o falar O bagulho é muito louco, eu sempre trancou aqui com meus amigos Veja como que o Johnny tinha se aprendido Eu sempre ficava com certeza, 5 estrelas bota fogo Só que hoje eu boto fogo em você Bagulho é louco, sério e areado Desculpa te dar essa informação, eu já cheguei atrasado Bagulho é muito louco, o Johnny vem de brasa Johnny tá presente, parceiro, que é minha casa Porque cê sabe, eu tenho argumento Quando o nego drama botou fogo na casa, você tava na terra E você não, não Olha só, Johnny vê se você não se esquenta Você longe a camisinha, tá parindo na mente Aí, meu amor, tu fez um instante Olha o seu foco moleque, não é muito grande Teu foco é grande, se liga, não se esquenta Só que essa porra de foco grande, você não pensa Não tá pensando o que? Vendo que eu vou te falar Tudo bem, o conteúdo, e tu quer me gastar? Veio de oncinha, aqui é 5 estrelas Me danaram no pique, se liga, não se esquenta Aí, é tigre, oncinha ou é zebra? Tu é burro do mesmo jeito, mano Não põe essa cabeça Pode bater de frente, se liga, não se esquenta Não usa o bloco, mano Eu uso o bloco ex Você é burro pra caralho, eu que como a menina Tu é perro pra caralho, não pega nem fica em cima Aí, menor, se liga, seja esperto A menina que tu pega sempre fica no vento Então, perro pra caralho, vai pra caralho pra dentro Aí, moleque, faz o rejunte com o cimento Peraí, assalto, meu Deus do céu Batei um dente de pele, abre a boca, vou parar no céu Peraí, o que tá nesse mundo, eu vou te falar Tudo bem, o que eu tenho agora é a conta que gastar Você pode ser mal, mas preste atenção A gente, nós, é só meu negão Você é mal vacilão, tá falando que eu fui queimado Eu tô lembrado aí, você aqui esculachado Tu pega fogo, eu vou falar pra tudo Parece um dragão, mas solta fogo pelo cu Eu vou falar, seu cabelo chegandinho agora Vou ter que gastar, passar zero Faz o despassado, despassado, a tua rima, a tua feio pra caralho Peraí, vai, vai, vai Como é que eu soube, é sem estresse Se tá ruim pra caralho, não adianta ficar com pressa Aí, mano, preste atenção, nós somos perfeitos Mas diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição Peraí, pega, pega A pressa é inimiga da perfeição Só que você sai a pressa e vai levar pra te matar uma rata Aí, aí, aí Ooooo 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 A mina que tu pega te deu ver, tu cê caô Como que a mina vai me inventar, se o Johnny pegou Porra pra caralho, pensa primeiramente Veja como que no freestyle você é inteligente Ae, aqui você ta de zool Tô parindo aqui na mente, é um freestyle pra sair uma rima boa Vagulho é louco, sabe mano que você volta de ré Solta o fogo pelo tu e não me arre, me arra Porque se eu soltar seu eu ia peinar na sua cara Aê, você ia te falar do que eu tô errado O dele já chegava improvisado Vagulho, agora eu sempre te expongo Nesse caso é pegar fogo, rolando na cisa tu fica branco Aê, isso que você tem que aprender Tu quer me chamar de preto, deixa eu te dizer Você é branco pra caralho, não me desmereça De dez à tarde você vai com o manjão no meu caminho É vencedor, é vencedor, é vencedor. Pela porra. Pela porra. Pela porra. Pela porra. Pela porra do Rio, MC Johnny. MC Drew. MC Drew. MC Drew. Barulho que embaixou da Remy no freestyle do MC Drew. Oooooooh. Barulho que... Parulho que preferiu a Remy no ataque do MC Johnny. MC Johnny MC Grimm Não, eu vejo esse seu marcado de diferença Vamos ver, vamos ver Pra confirmar, pra confirmar, pra confirmar Fica tranquilo Pra confirmar Para ali quem vai ser da reina do cristal e do MC Grimm Para ali o professor da reina do cristal e do MC Johnny Que pariu que é barulho que quer ver o terceiro round Que pariu que é barulho que quer ver o terceiro round Foi mais baixo com o amigo aqui do lado Vou pedir de novo, o próprio reto Com todo o respeito Barulho que quer ver o terceiro round É fogo no pute, dinheiro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Bate volta Um minuto e meio Pode lançar Bate choque Aí Bate choque 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 Bênor, na bruxa da Zébrio eu vou falar de novo E a sua é daquela nove, ela é da ontadinha da jogo Mano, ô na moral não se atura Essa brusa tu pegou da Paraíba pro que nos Tu pegou na minha cara no começo a ser legado Tu pegou e vem pra roda, tá pegando, tá cagado Me pega, não tem ninguém que eu te falava Nem você tá dando, nossa conta, tu vai te cagando Menor Na moral, Johnny te aniquila Fala pra entender pra ver se esses cara grita Porque os cara grita, na moral, pra tudo que cê fala O Johnny chega aí e já te manda pavar Aí Isso é desculpa de cabaço Só porque aqui você passou de fraco Bateu de frente com o trio Cadê Johnny? Apagou isso Johnny sumiu Apagou o Johnny sumiu Johnny pega meu marido, te manda pra puta do pariu Você é o Zé Amarelo, primeiro MC que tá com a porra no meio do pé Aí meu irmão Presta atenção, olha só pro teu pé quando tu me fala dos irmão Tu pensa que tu é quem? Pra mim tu é quem? Você não passa de um zé bugão Ninguém que não tem? Você fala que é o bonzão Johnny perdia a mente verdade Deixa eu te explicar Não sabia que não mando te ensinar a apontar Babulho é muito sério sem a pata É dois vezes o vagabundo é bate-bota Essa porra é quatro por quatro Vê você contar, só não vê que tem Abre a boca, agora vou contar quantos dentes você tem E essa... e essa aí não é... Não, vai contar nada dela Nem saiu quatro por quatro É matemática, vai servir pra pega aí MC Johnny na esquerda MC Drew ali na direita Só pode haver um campeão Vão dirigir uma besta com os da hora Porém, você já passou da rima do trissime do MC Johnny Vão! Vão! Para o líder do terceiro round Preferiu a rima do trissime do MC Drew Vão! Para confirmar MC Drew Vão! MC Johnny! Vão! 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 Vão!